Bom dia galera, vou fazer um pedal hoje com um convidado especial, alguém que eu quero apresentar para vocês. Para falar de bike, eu acho que nada melhor do que apresentar a pessoa durante um pedal. Mas nós vamos gravar um vídeo com mais detalhes sobre quem é esse cara. Parece que eu estou pedalando no escuro, eu sei, estou falando isso porque eu sei que tem gente que vai... Ô Edu, botar uma lanterna. Mas é porque pela câmera parece que está mais escuro do que de fato está. Estou indo aqui encontrar com esse camarada e fazer um pedal com ele. Ae galera, o cara que eu falei com vocês, Igor Pimentel. Agora sim né? Nós vamos fazer um pedal hoje e como eu disse vocês vão entender melhor que parceria é essa que está surgindo. Vamos embora. Vamos fazer single do Levi, queimado, Ronset e vamos parar na queijaria para gravar para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amigo. É. Ô Igor, esse aqui é o morro no Insante que eu senti que meu feijão estava azedando. Foi nesse morro aqui. Foi nesse morro aqui. Foi esse morro atrás dele. Porque vai cada vez empurrando mais um pouquinho ali. É. E quando você acha que acaba, ele não acabou ainda. Tem que chegar até a igreja né? Exatamente. Esse aqui foi meu local de treino por muito tempo. Aqui era maneiro. Uns 15 anos ou menos, inclusive pra mim pra longe. O Vitória nunca teve muita estrada assim. Aham. Pra pisar lá de rodo né? Então, eu vinha pra cá, fazia um intervalado aqui. Fazia dois minutos por dois minutos. Subindo aqui. Fazia uma marcha pesada. Desculpa uns 15 anos de idade. Aham. Quero me preparar pra troca. Eu lembro de você novinho cara. Pedalando com seu pai. Eu dei um vídeo aqui. Esse aí não é bom de jogar não. Empurrando a bike aqui. Eu tenho até uns 10 anos de idade. Ah. Xingando meu pai né? Xingando. Maneiro saudável né? Aham. Então é por isso que a base veio forte né? Sempre. É. Não tem um porquê né? Aham. Quer parar um pouquinho aí? Tira fora alguma coisa? Não. Não tem um porquê. Toda uma varia de investidão. Aham. Eu gosto de calcinha. Aham. Eu tenho um retratinho aqui. Um centro né? Sim. Tem. Agora mais né? Que antes era só ciclista. Pra entrar aqui ó. Mas pode parar hein? E aí bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai ai. As ruínas de queimado. Eu já contei a história aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem eu venho um dia só pra isso. A história é linda. Esse single aqui você já passou Igor? Tá. Ah mas tá limpinho. Limpei isso aqui tudo cara. Ah é? Essa entrada nova aqui foi eu que fiz. Daqui não. Aqui já é a trilha normal. É. Eu lembro que a entrada era bem limpinha mesmo. É. Mais um pouco pra baixo. Foi quando eu fiz o evento que deu a chuva. Isso aqui ficou tudo fechado. Esses troncos aqui foi tudo eu que tirei. Esses que estão do lado. Ó. E aí. E aí. foi bem. Oh oh. Ai ai ai. Isso aqui é novidade. Pode ir. Tava precisando chover, cara. Muito seco, tá doido. Mais de mês. Acho que 25, 30 anos atrás. Bonito, cara. Não enjou. 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 Tchau, tchau. E aí, bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, como vocês estão? E eu acho que uma das perguntas que eles mais fazem no canal é como vai ser essa preparação, Igor. Quais são as características que um atleta precisa desenvolver para andar bem nesse tipo de prova? Perfeito. Eu vou só fazer uma breve explicação. Não, não, não. E aí, eu vou só fazer um atleta. E aí, eu vou só fazer um atleta.